A última aparição pública de Dom Pedro II no exílio foi no dia 23 de novembro, uma segunda-feira. Havia sessão na Academia das Ciências da França. Tratava-se de eleger um novo membro. O imperador não quis furtar-se ao dever de associado. Foi votar. Ao sair do Palácio Mazarino, a mudança brusca de temperatura provocou-lhe um ligeiro resfriamento. Não lhe deu, porém, maior importância. Porém, o resfriado evoluiu para a pneumonia grave durante os dias seguintes, que acabou matando Dom Pedro II no dia 5 de dezembro de 1891. Após a chegada da notícia do falecimento de Dom Pedro II, os membros do governo Floriano Peixoto, temerosos da grande repercussão que tivera a morte do imperador, negaram qualquer manifestação oficial. Contudo, a população não ficou indiferente ao falecimento de Pedro II, pois a repercussão no Brasil foi também imensa. Apesar dos esforços do governo para a abafar, houve manifestações de pesar em todo o país. Comércio fechado, bandeiras a meio pau, toques de finados, tarjas pretas nas roupas, ofícios religiosos. Foram realizadas missas solenes por todo o país, seguidas de pronunciamentos fúnebres em que se enalteciam Dom Pedro II e o regime monárquico.